Nos últimos 50 anos, as coisas no Espírito Santo aconteceram rápido. Em cinco décadas, a renda per capita dos capixabas cresceu oito vezes. Hoje, Vitória é a capital de maior renda per capita do país. O produto interno bruto do Estado deve crescer nos próximos anos, além da média nacional. É o Espírito Santo deslanchando rumo ao futuro. O Estado começou a consolidar sua economia no século XIX com a chegada do café. Pelas mãos dos colonos, a cafeicultura se tornou a principal alavanca de nosso desenvolvimento. Mesmo com a crise do café na década de 30 e depois nos anos 60 e 70, o Estado permaneceu forte. Hoje, somos o segundo produtor nacional respondendo por 25% de toda a produção brasileira e o maior produtor de café Conilon. Ao tempo que a crise do café era superada, os grandes projetos industriais pousaram em solo capixaba. Com a chegada das grandes empresas, a diversificação da economia passa a ser uma realidade. Nos anos 90, o setor de serviços, ancorado no comércio exterior, se alicerça e passa a ser o carro-chefe da economia do Estado. Segundo os últimos dados do IBGE, levantados em 2003, o setor terciário responde por 52% do produto interno bruto. O secundário, com seus grandes complexos exportadores, é responsável por 44%. E o primário, com a cafeicultura e a fruticultura, fica com 4% do PIB. Apesar da baixa participação da agricultura, o setor de agronegócio, agroindústria, comércio e serviços ligados à agricultura, responde por aproximadamente 30% do PIB. É o caso do setor de celulose, que faz parte do agronegócio, já que tem na silvicultura sua base de suprimento de matéria-prima. Agora o Espírito Santo passa por uma nova era de crescimento. Com a expansão das grandes empresas e com a ocorrência do petróleo em águas capixabas, o Estado se prepara para uma injeção em sua economia que pode chegar a 18 bilhões de dólares até 2010. Metade dos investimentos serão feitos na área de mineração e aço. O restante fica por conta da exploração do gás e do petróleo. Para ajudar a nortear os caminhos do crescimento, apontar novos rumos, sugerir iniciativas e servir como uma âncora segura, que não balança os caprichos do tempo, nasce a organização não governamental Espírito Santo em Ação. Sua missão? Mobilizar a classe empresarial do Espírito Santo a contribuir na formação de uma sociedade melhor e mais justa. O Espírito Santo em Ação se organiza em comitês de apoio e conselhos setoriais que se dividem em arranjos produtivos. Os arranjos são conjuntos de unidades produtivas que atuam no mesmo segmento de produção. O exemplo mais claro disso é o arranjo produtivo de rochas. Os conselhos setoriais funcionam como instâncias organizadoras e integradoras de ações voltadas ao fortalecimento do respectivo arranjo. Os conselhos organizam a comunhão dessas empresas, elaboram diagnósticos, traçam metas e ajudam na orientação da construção de um futuro desejado. Atualmente, existem dez conselhos em operação. O de Aquicultura e Pesca, Florestal Moveleiro, Fruticultura, Logística, Metal Mecânico, Pecuária, Petróleo e Energia, Rochas, Vestuário e Turismo. Cada um desses conselhos estuda os problemas, deslumbra possibilidades e apontam saídas, buscando pavimentar o crescimento de cada setor. A soma dos esforços resulta no andar firme da economia capixaba. Os setores com maior envergadura e prontos para dar o salto rumo ao futuro e que já estão organizados em arranjos produtivos, são os seguintes. Vestuário, com 1.600 empresas. Turismo, com potencial para negócios no melhor ponto do Brasil, em um cenário inesquecível de mar e montanha. Rochas, com 1.220 empresas, explorando os fantásticos mananciais do mármore e granito, que respondem por mais da metade da produção brasileira. Pecuária, que tem como atrativo o parque frigorífico pronto para suprir novas demandas. Fruticultura, com sua produção de 900 mil toneladas por ano, que gera renda superior a 250 milhões ano. Florestal, com sua forte tendência de crescimento. Construção civil, que movimenta cifras que chegam a quase 2 bilhões de reais por ano e geram empregos rapidamente. Comércio exterior, que no Estado é responsável por mais de 30% das exportações brasileiras. Café, que das terras capixabas ganham o mundo como referência em tecnologia e produção. Aquicultura e pesca, com o potencial de exploração de mais de 400 quilômetros de costa. Comércio, que cresce a passos largos, tanto no setor de varejo como no de atacado. Alimentos e bebidas, setor que impulsiona as micro e pequenas empresas. E finalmente, logística, fundamental para o crescimento seguro de todos os outros setores. Para abrir os caminhos e sustentar a retaguarda dos conselhos setoriais, o Espírito Santo em ação trabalha com comitês de apoio. Esses comitês servem como consultores, planejadores e divulgadores das ações de todo o sistema. Ao todo, são quatro comitês. Economia, inovação e tecnologia, segurança e acompanhamento da ação política e cidadania. O Espírito Santo em ação trabalha na perspectiva de um desenvolvimento sustentável, sob o ponto de vista econômico, social, político e ambiental. Nessa perspectiva, a prioridade são as ações voltadas principalmente para o alcance de uma melhor governança pública, que garanta um ambiente propício ao desenvolvimento dos negócios. Governos eficientes liderados por políticos engajados é condição fundamental para a construção de um futuro melhor e para a melhoria da competitividade do Espírito Santo e do Brasil. Por isso, o Espírito Santo em ação rumo ao futuro em parceria com 40 instituições públicas e privadas, enfocando todos os segmentos. É o Espírito Santo 2025. O projeto vai ordenar as oportunidades de investimentos públicos e privados em todas as áreas, considerando a viabilidade dos investimentos através de quatro eixos. O Espírito Santo 2025 não é um plano de governo, mas sim uma estratégia de crescimento para todo o Estado, já que temos a pretensão de ser a guardiã das boas iniciativas de desenvolvimento sustentável e sermos reconhecidos como referência do pensamento empresarial capixaba. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto